Olha só, o ventilador está aqui, olha só, não sei se é muito seguro a gente entrar, mas vou entrar até onde a gente pode, ó, o ventilador que provocou todo incêndio foi isso aqui, ó, graças a Deus, a solidariedade das famílias que moram aqui na comunidade Mangão. Onde é que fica essa comunidade, Samuel Luca? Aqui por trás do ponto final do 300 mil, na lateral da caixa da Cajepa, do muro da Cajepa, está aqui o ventilador que provocou toda essa destruição, graças a Deus, o quarto também, o quarto aqui perdeu tudo, cama, guarda-roupa, televisão, perdeu tudo, como você vê aí, ó, Samuel, não tem nada, ficou só a grade aí da cama, enfim, a porta aqui em cima, tudo aqui, é, Gilene, vem pra cá, Gilene, vem pra cá, querida, passar com você aqui, dona Carla, Gilene, agora, graças a Deus, as crianças não estavam em casa, né, Gilene, mas ficou aí a perda das coisas e aí precisa esperar, né, Gilene? É sim, pô, é, graças a Deus que o meu marido não estava em casa, porque ontem, ontem mesmo ele arranjou trabalho, ele estava desempregado, aí essas horas, de uma hora por aí, meu dia, ele já se deita, e bota o menino pra dormir, e o menino, é, aí ele bota o menino pra dormir e sai, fica na frente de casa e deixa o menino dormir, imagina, se ele estivesse, se o meu marido estivesse em casa, né, e ele também, aí graças a Deus que não foi pra cozinha, porque se tivesse ido pra cozinha, o homem saiu, deixou o vencedor ligado, o vencedor pegou fogo, pegou a casa toda mulher, olha, ih, maria, gente para os outros comamy das casas mas pra cumprir, oogê, lê, você precisa limpar o sofá é mais, ai, ai, jesuim, diga assim ai, jesuim a tela vai dar o telefone pra gente, quem quiser, liga pra esse telefone, pra gente, liga pra ajudar mesmo, ta certo, pessoalinho o exemption do sofá, uma cama, um guarda-roupa Aí, mais coisa aqui da sala. Só o que sobrou foi isso aqui, porque estava desse lado. Ok, quando a cara tem alguma coisa, querido? Obrigado por atender a gente aqui, viu? É importante, o telefone da solidariedade está aí na tela, né, Samuga? É o nosso jornalismo comprometido também. Mostra o problema, cacete e raça dura. A instalação elétrica está toda comprometida. Enfim, vamos ajudar essa... Já tirou? Estava assistindo e de repente filmou. Ó, se quer ajudar, bota... Se tiver alguma coisa da casa aí, para a gente fazer um exemplo, 888-99-5041, para quem quiser ajudar. 88-99-5041. Vamos curtir, se curtir. Vocês em casa, que às vezes usa uma tomada e bota um garfo, várias tomadas e outras, e outras... Muito cuidado, porque às vezes sobrecarrega. Não estou dizendo que foi o caso dela, né? Porque só uma perícia vai dizer por que houve incêndio. É bem gente, tem um cuidado só dessa aí. Tem que ter cuidado, você que está me assistindo agora. Não sobrecarregar uma tomada só com... Como é que é? Uma tomada com vários garfos, né? Ué. Entendeu agora? Olha, é hora de falar de oferta. Não vamos aluvidar da Narciso aqui comigo. Narciso, faz assim... Boa tarde, Samuca, boa tarde toda a Paraíba. Olha só, Samuca. Vem comer aqui mesmo. Vai comer, não. Vem não comer, não. Eu já, eu já, eu já, eu já, eu já amusei já, não. Bora. Se comer não pode não, Chega. Vem. Foi um culto-circulto. Foi um culto-circulto.